Olha, eu confesso pra vocês que eu tô aqui meio preocupado, porque... Dodô, você viu a Demorô por aí? Não. Dedé também não viu. Ninguém viu a Demorô. Tô preocupado. Não viu a Demorô por aqui hoje. É sempre ela que vai lá me receber quando eu chego aqui no SBT. Mas hoje ela assumiu. Então se vocês assistiram bem na hora, assistiu ontem o nosso programa, vocês devem ter visto que ela falou que hoje mostraria o namorado dela pra gente. Mas ela também falou uma outra coisa legal. Ela falou o seguinte, que ela não gostava muito do dia dos namorados, não. E aí falou uma coisa ruim. Falou, ó, talvez eu nem venha trabalhar. E até agora ela não apareceu. Eu estou preocupado. Será que ela não vem realmente trabalhar? Ou vem, Flávio Zane? Gente do céu, olha só, vocês aí no estúdio, viu, Hernandes? Primeiro, muito bom dia pra você e bom dia pra todos. Bom dia, Flávio, bom dia. Podem até estar tratando essa minha participação como um link, um ao vivo aqui do Calçadão. Mas hoje não tem nada de link. Pra mim é uma missão impossível, daquelas bem possíveis mesmo. Porque olha quem tá aqui comigo. Olha aqui, ó. Olha só. Olha quem veio aqui pro Calçadão. Você acha que ela precisa disso, Hernandes? Olha a situação em que se encontra a demorou nesse dia dos namorados. Ela está no Calçadão de Arassatuba, no centro da cidade, com uma placa escrito Procura-se namorado. Frente e verso, viu? Porque ela quer de todo jeito encontrar um namorado. Agora, se ela vai conseguir, eu acho muito difícil. Porque, enfim, ela é muito, muito exigente. Mas não é só isso, não. Não é só a exigência que a demorou tem. Daqui a pouquinho eu vou revelar por que que ela não namora. Porque eu sei, eu sei. E ó, só porque começou... Olha ali o tanto de ouro. Só porque começou a nossa missão impossível. Olha o que tá chegando ali, ó. Fica de frente pra eles. Fica de frente agora, vai. Quem sabe? Isso. Olha, se não conseguir agora, não consegue mais, viu? Será que ela consegue, gente? Olha isso. Ninguém olhou pra ela, hein? Ninguém olhou pra ela. Ninguém olhou. Ninguém olhou. Ninguém olhou pra você. Esse monte de homem, ninguém olhou. Tá feio. Gente, ó, é o seguinte. Fala com o Hernandes, vamos ver. Hernandes, o que que eu faço? É, o Hernandes. Hernandes, nós vamos ficar aqui no Calçadão durante todo o Bem na Hora de hoje. A esperança é a última que morre. A missão é impossível, mas vai que dá, não é? A gente tem otimismo, não é? Até 11h30 eu acho que eu consigo arrumar um namorado. Se você quiser namorar, demorou, vem aqui pro Calçadão. Até as 11h30 a gente vai tá aqui, não é? Isso mesmo, gente. Ai, eu quero presente, tá? Olha só. Eu quero presente. Presente. Ela quer presente. Quem sabe o presente seja o namorado. Tem um retorno aqui do Calçadão, porque a demorou, precisa de um namorado. É isso. Presente. É isso. O presente, o namorado, tenho certeza que ela vai conseguir. Vocês ficam por aí até as 11h30, tá bom? Se de repente ela não conseguir, a gente vai autorizando aí o tempo pra ficar um pouco mais, talvez até domingo, segunda, terça ou quarta ou quinta, tá bom? Agora, Flávio, como é que tem que ser esse candidato dela? Pergunta pra ela como é que é esse candidato. Como é que é o candidato a namorado dela? A Fernanda tá perguntando como é que tem que ser o seu candidato. Ai, eu não sei, Hernandes. Tem que ser homem, Hernandes. Tem que me amar, né? Ah, mas você não vai encontrar um amor assim de uma hora pra outra. Você vai ter que se aproximar e o amor surge aí. E a história do amor à primeira vista? Será que existe? Existe. Vamos torcer. Espero que sim, né? Ela é muito otimista. Eu sou muito otimista. Tomara. O Hernandes, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Vamos lá. A gente tem fé que vai. Vamos torcer. Fé no pai. Ótimo, ótimo. Vai lá, vamos torcer.